Olá, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 1º de março de 2023. Vamos ao Evangelho do dia. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, recebe a nossa quaresma. Fazei-nos cada vez mais fortes com o dom da fortaleza, firmes no caminho da conversão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa, ilumina. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder. Precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. E a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, não me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. E levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada e sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face. Todos os que vos odeiam, nos odeiam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora você abre aí a sua Bíblia. Lucas capítulo 11, versículos 29 ao 32. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer, esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os Ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens dessa geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os Ninivitas se levantarão juntamente com essa geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. O Senhor está nos dizendo a respeito da urgência na conversão. Isso tem tudo a ver com a nossa quaresma. Nós precisamos ouvir o que Jesus diz. Ouvir. Não apenas entrar por um ouvido e sair pelo outro, mas ouvir significa aprender e agir de acordo com aquilo que nos é ensinado por Jesus. Esse é o grande desafio. Cobre isso de você mesmo. Deixe a cada um com o seu processo. Não fique olhando se os outros fazem ou não fazem. Mas olhe se você faz. Seja mais rígido com você. Cobre. Verifique seus atos todo dia antes de dormir. Como será que foi seu dia? Será que foi de acordo com o que Jesus esperava? O que Jesus diria para você? Faça esse exercício diariamente. Vamos seguindo na quaresma com força. Um forte abraço. Tchau. Obrigado.